Good morning people! How are you doing? Crianças do quarto ano IP, vamos começar o nosso vídeo de revisão para a nossa prova bemestral de inglês. Our English Accessment. Ok. First one here, guys. Primeira coisa, o vocabulário de City Places. Onde estão os City Places, os lugares da cidade? Eu tenho esta palavra, bakery. O que ela é? Padaria. Bank, banco. Church, igreja. Drugstore, drugstore. Farmácia, school, escola. Supermarket, supermercado. Once again, novamente, bakery. Bank, church, drugstore. School, supermarket. Agora, quando eu vou, eu preciso identificar onde que as coisas estão, eu vou usar, por exemplo, para começar, uma, duas, três, né? Vem aqui primeiro, uma expressão, in front of, para dizer que está na frente, tá? Eu estou na frente da caixa, o gato, qualquer coisa que está na frente de qualquer coisa que possa ser, para que eu possa me referenciar. Por exemplo, the cat is in front of the box. O gato está na frente da caixa. E se eu estiver na frente da caixa, I am in front of the box. No caso, o gatinho está na frente da caixa, tá? On, é em cima, na superfície. The bird is on the box. O pássaro está em cima da caixa. Para dizer que está entre, eu preciso de uma caixa esquerda e uma caixa direita, tá? Quem está entre as caixas? O menino. The boy is between the boxes. The boy is between the boxes. O menino está entre as caixas. Novamente, the cat is in front of the box. O gato está na frente da caixa. The bird is on the box. O pássaro está em cima da caixa. The boy is between the boxes. The boy is between the boxes. O garoto está entre as caixas. In front of, na frente de. On, é em cima. Between, entre. Agora, por exemplo, para dizer que está na escola, eu uso a preposição at. The kids are at school. As crianças estão na escola. The kids are at school. Os brinquedos estão dentro da caixa. Dentro? A palavra in. My toys are in the box. E os brinquedos estão na caixa. Como assim? Na caixa? Estão dentro da caixa. Ok? At. Eu uso para falar at school, na escola. In the box. Na caixa ou dentro da caixa. Mais uma vez. The kids are at school. As crianças estão na sala de aula. Ou, as crianças estão na escola. The boy is in the park. The boy is in the park. O menino está no parque. O que ele está fazendo? He is playing. Está brincando. He is having fun. Está se divertindo. The children are on the beach. As crianças estão na praia. Mas, kids não é criança? E esta palavra aqui, children, é o plural de crianças. A palavra kid, usada para crianças. Kids, para crianças. E children, plural de crianças. Porque criança é child. Child, criança. Children, crianças. Novamente. The kids are at school. As crianças estão na escola. The boy is in the park. O menino está no parque. The children are on the beach. As crianças estão na praia. Eu tenho agora as profissões. Um cientista? A scientist. Uma cantora? A singer. Um jogador de futebol? A soccer player. Uma bailarina? A ballerina. Uma médica? Ou médico? A doctor. Um piloto? A pilot. Novamente. Como eu escrevo as palavras? Para identificar as profissões. A scientist. A singer. A soccer player. A ballerina. A doctor. A pilot. Ele é o meu pai. Eles são médicos. Novamente. He is my father. Ele é o meu pai. They are doctors. Eles são médicos. Quando eu quero perguntar o que você faz no seu tempo. What do you do? O que você faz? Eu quero perguntar para você o que ele faz. What does he do? Novamente. What does he do? Isso aqui vem para cá? Ops. Não vem. Vamos ver se ele vem. Vem sim. Veio. Ai. Ele veio. I'm sorry. Sorry for that. Vem, 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 vem. Para cá. Isso. Não. Isso. Vorta. Vortou. Pronto. What does he do? O que ele faz? What does she do? O que ela faz? Eu quero perguntar para você o que ele faz. Então, eu uso a palavra what does he do? O que ele faz? O que ela faz? What does she do? Eu vou dizer o que eu faço. I am a doctor. Eu sou um médico. Ou eu sou um médico. She is a nurse. Ela é enfermeira. He is a pilot. Ele é piloto. My father is a farmer. Meu pai é fazendeiro. My mother is a writer. Minha mãe é escritora. Novamente. What do you do? O que você faz? What does he do? O que ele faz? What does she do? O que ela faz? I am a doctor. She is a nurse. He is a pilot. My father is a farmer. My mother is a writer. Ok, people. Do you still have more? One more. Let me check it out. É isso aí, people. A nossa revisão, basicamente, do capítulo 6 e 7. Bye bye. A gente se vê. Estuda bastante. Dá uma assistida. See you. Bye.